E parece que está gostando de nossa escola, meu rapaz. É, eu tô tentando me enturmar. Para causar brigas ou então arrumar encrencas, Bawort, não funciona assim, garoto. É, você que achei isso, cara. Como? É, só você que achei isso, porque esse lugar tá cheio de valentões e maníacos. Tolice, meu jovem, isso é apenas o espírito escolar de hormônios em fúria. Na minha época, era normal mexer com novatos e, portanto, fique... Os bons costumes e você, Hopkins, não me faça perder mais a cabeça, porque já causou muitos problemas. Ah, beleza. Será que eu posso ir agora? Claro, pode ir. Ei, eu te vi puxando o saque do diretor, novato. Como é que é? Cala a boca, cara. Só pra te situar, é bom você saber que aqui é X9 e morre cedo. Do que que você tá... Eu vou acabar com você! Isso, otário, vou te pegar. Você tá ferrado, Hopkins. Ei, eu tô ouvindo isso. Eu vou falar pro monitor. Eu vi ele, ele foi na direção da força. O que lindo é seu inferno? Segura ele. Eu vou te arrebentar, Hopkins. Você me paga! Por aqui. Vaza daqui, Hopkins. Ah, eu tô machucando o neném da mamãe. Você vai me pagar, idiota. Por que não volta correndo pra mamãe? Você está morto, novato. Vai se arrepender de ter vindo aqui. É, agora somos eu e você, Hopkins. Por aqui você não sobe. Eu vou te arrepender de ter vindo aqui. Eu vou te arrepender de ter vindo. Obrigado.